Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. No dia de hoje, a gente vai dar uma pausa no capítulo 31, em que estávamos vendo as comunicações apócrifas, mas nós não fugiremos do tema. É que vai acontecer, vamos ter um evento muito interessante. Esse mês é o mês de aniversário do Centro Espírita Leão Deni. E devido à questão da pandemia, o encontro sobre a vida e a obra de Leão Deni, não houve tempo dele acontecer na chamada Sexta-feira Santa do Feriado Católico. Então, ele vai ser realizado nesse próximo domingo. E aí, a gente começa a pensar um tanto, o que que Leão Deni tem a ver com a mediunidade? O que que Leão Deni tem a ver com essa questão das comunicações apócrifas? Que Kardec traz bem no livro dos médios, no capítulo 31. Então, amigos, a gente vai, assim, dar uma pausa na questão da leitura das comunicações. Até porque a próxima comunicação é uma comunicação bem longa e que talvez até gastaremos alguns programas na sua análise, não é? E vamos começar a ver uma frase de Leão Deni que, com certeza, meus queridos, resume todo esse trabalho que está sendo feito ao longo do tempo. Ele fala, no prefácio de No Invisível, ele fala assim. Tem-se repetido a saciedade. O espiritismo será científico ou não será? Acrescentaremos. O espiritismo deve, antes de tudo, ser honesto. Olha que coisa interessante, meus amigos. Porque a gente viu, né? A gente vê em Leão Deni uma sensibilidade muito grande. Um grande orador, um grande talento, né? Ele, em princípio, ele até via. E esta honestidade, ela é a base que consolidou a própria doutrina. A gente viu como Kardec, ele procurou. E nessa busca, ele usou um recurso muito interessante, que é a universalidade dos ensinos dos espíritos, que está sendo, assim, bem dito. É bem explicado lá no Evangelho segundo o espiritismo. Quando Kardec fala da autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. E aí, ele até diz, e eu faço questão de trazer para os irmãos, assim, referentando essa afirmativa de Leão Deni no prefácio do Invisível. O espiritismo tem que ser, antes de tudo, honesto. Quando Kardec fala, Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantir os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Ora, aqui na Terra, ninguém poderia ter a justificada pretensão de possuir, só para ele, a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram o espiritismo, se tivessem manifestado a um único homem, nada asseguraria a origem da doutrina, porquanto seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses espíritos, sem outra garantia que a sua palavra. Admitindo-se, da sua parte, uma perfeita sinceridade, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu ciclo de amizades e conquistar adeptos, mas jamais alcançaria reunir todo mundo. E aí ele fala dessa fonte da doutrina, porque os espíritos se manifestaram em todos os lugares, de um polo a outro da Terra, sem dar à pessoa alguma o privilégio de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode ser assim quando milhões de pessoas vêm e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia, para cada um e para todos. E aí, olha a questão que Kardec nos traz. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer multidões. Pode-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a Terra, surge de todos os lugares, e cada um de nós pode beber nessa fonte. Na falta de homens para difundi-la, sempre haverá os espíritos, que alcançam todo mundo, e aos quais pessoa alguma pode atingir. Então, ele fala que esta universalidade dos ensinos dos espíritos fez a força do espiritismo, e nela também está a causa de sua rápida propagação. Enquanto a voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos antes de chegar aos ouvidos de todos. Então, é claro que Leandrini tomou contato com o pensamento de Kardec. Ele leu, lembra do contato dele com o espiritismo? Foi quando ele começou, ele ficou enamorado de uma vitrine. E aí alguém poderia pensar, um jovem enamorado de uma vitrine? É uma vitrine de roupas? Ou é uma vitrine de doces? Não. Ele viu um livro que tinha um estranho nome, diz Gastão Lúcio para a gente, um estranho nome, um sugestivo nome. Livro dos Espíritos. E aí ele juntou direitinho o dinheiro e comprou, mas para não ferir a sensibilidade da sua mãe, a Anne Luceng, o que ele fez? Ele encapou e escondeu lá. Só que ela também lia escondido dele. E os dois se tornaram espíritas ao mesmo tempo. Vamos pensar, gente, não foi através do simples fenômeno, mas foi através da filosofia que é a reflexão acerca do fenômeno mediúnico. Kardec fez isso. Ele observou, analisou, comparou e concluiu. Isto é a força da doutrina. E aí Leão Deni, ele começa a ter contato, é claro que Leão Deni é após Kardec, quer dizer, ele teve um ou dois contatos só, mas é bem mais novo. Leão Deni desencarna em 1927. Então ele começa a ter contato com o quê? Com as mistificações. E é interessante que aquele que tem uma ideia preconcebida acerca de qualquer coisa, se há um erro, se há uma dificuldade, ele acaba assim, precipitadamente, e a ideia preconcebida é essa precipitação, ele acaba eliminando qualquer possibilidade daquilo ser verdade. E ele, na obra No Invisível, ele vai mostrando esta questão dos fenômenos. Ele vai analisando esse psiquismo dos espíritos, a característica dos espíritos. E, aos 18 anos, ele em tour, já viu um grupo espírita. E aí, eram tempos heróicos, como a gente se uente fala. Muito longe das facilidades que a gente tem hoje de frequentar uma casa espírita bem organizada. E o grupo, era um grupo de jovens, e acabou sendo vítima de embustes e de mistificações. E ele, ele interiorizou tantos princípios sólidos da doutrina, que não desistiu, apesar dos insucessos. Então, em 1867, houve um grupo na Rua do Cisne. E Leão Deni acaba sendo secretário, embora jovem. Mas os fenômenos obtidos não foram convincentes. A situação era bem mais grave. E ele observa logo que tantos grupos que sem preparo e sem estudo ocorrem, seriam presas fáceis para obsessão. Então, gente, ele era reservado. E aí a gente começa a pensar no cuidado que a gente tem que ter. Porque muitas vezes, porque há um médium, ou porque há uma criatura que tem uma relevância, que tenha tido uma vivência qualquer, a criatura acha que ela pode implantar atividade mediúnica rapidamente. E a gente aprendeu, aprendi tanto no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, como no Centro Espírita Leandrini, que essa atividade, começar por essa atividade, é como a gente estruturar uma casa pelo telhado. Não é a casa que tem alicerce. A gente vai ter que conquistar a simpatia dos bons espíritos. Leandrini fala no invisível, quando ele fala do cuidado do médium, ele diz que o médium tem que ter um guia que por ele se interesse. Ora, qual vai ser o guia que por ele se interesse? O que vai levar um guia a se interessar por mim? É a dedicação ao bem, que é o principal movimento. E essa dedicação ao bem não é aquela caridade que às vezes é orgulhosa. Olha o que eu faço, olha o que eu dou, olha como é que é. não é isso não. É a medida, como diz o doutor Biserdi Menezes, trabalhar trabalhando-se. É a medida que o próprio trabalho assistencial ele vai me humanizando. Ele vai dulcificando, ele vai mudando o meu ponto de vista. O meu olhar vai se ampliando. É isso que é a grande formação do médium, que está também no livro dos médiums sendo trazido. Então, Leão Deni fala dessa questão da precipitação que gera desastres. E na casa de Leão Deni, embora aquele grupo fundador ele foi de médiums assim, que vieram com a tarefa, na verdade vieram com a tarefa de estabelecer aquela casa, tudo isso. Mas, meus amigos, as lições de renúncia foram inúmeras. inúmeras. A renúncia da vida material, renúncia de passeios, várias questões, para que a casa pudesse se estabelecer. E muito estudo. Aquele grupo anterior, o grupo fundador, eles se reuniam disciplinadamente para estudar, mesmo as pessoas tendo as lutas ainda da vida profissional, da vida material. até que um dia se aproxima um espírito. E esse espírito fala, através do altivo, que ele nunca pensou em encontrar no subúrbio do Rio de Janeiro um grupo que estudasse tanto. E o altivo, assim, bem humoradamente, ele falava assim, puxa, Leão Deni se apresentou como suburbano. E aí, na época de dar o nome ao centro, foi muito interessante, porque qual nome vai dar? Aí esteve Paz e Amor, mas Paz e Amor não, porque isso aí é uma moda que está havendo e já tem um centro com esse nome. E tanto conversaram, conversaram, conversaram e acabaram botando o nome de centro espírita Leão Deni. E ao longo do tempo, a gente tem aprendido muito com esse espírito, em termos da fidelidade a Kardec. Embora Leão Deni tivesse a possibilidade da psicografia, da incorporação, da vidência, ele abre mão tal qual a orientação dada ao livro dos médios, quando Kardec diz que aqueles que têm várias mediunidades que procuram se dedicar a uma. E aí, o que ele faz? ele faz isso. Ele abre mão para ser a mediunidade intuitiva, já que ele tinha a tarefa do livro e a tarefa da fala. Era a palavra do esclarecimento. Então, ele vai trabalhando nesse movimento. Ele abre mão. E aí, aparece o seu guia. E eu lembro que o Altivo, ele perguntava assim, qual é o guia de Leandrini? Porque a gente às vezes frequenta uma casa, mas a gente não conhece o mentor, a gente não procura saber, a gente não lê, a gente fica numa superfície. A gente já vê essa doutrina espírita através do filme que viu, através da peça que viu, através do que alguém contou, mas na verdade, como o Kardec fala, quem desejar aprender com os espíritos deve fazer um curso com eles regular. Então, esse estudo regular da doutrina, ele é importantíssimo. É importantíssimo. E por isso, a gente se mobiliza tanto, né? Então, Jerônimo de Praga. E é interessante que Jerônimo de Praga se comunica com ele através de vários médiuns. Em princípio, três pessoas, duas senhoras, assim, bem incultas, incultas mesmo, e que passam uma mensagem, aí ele percebe que pelo conteúdo da mensagem era um espírito superior e depois vem algumas outras médias, algumas outras pessoas trazendo, sempre buscando o princípio da concordância. E o que que Jerônimo de Praga fala pra ele? Trabalho. É trabalho. A proposta sempre é vá pra frente, né? Vá em frente, trabalhe, se esforce, se esforce, né? Vá um pouco além, trabalhe um pouco mais. E aí, no invisível, Leão Deni fala pra gente assim, a experimentação exige qualidades raras. Os que sabem persistir encontram, cedo ou tarde, os elementos sólidos e probatórios sobre os quais se edificará uma convicção inabalável. Este foi o meu caso. As provas experimentais foram morosas. Só após 10 ou 15 anos de pesquisas é que elas se produziram abundantes, irresistíveis. Agora, encontro explicação desta longa espera. Eu ainda não estava maduro para uma divulgação completa das verdades elevadas. Porém, à medida que avançava no caminho traçado, a comunicação com meus protetores invisíveis se tornava mais estreita, mais profunda. Atualmente, chego a sentir a presença frequente dos espíritos, a distinguir com o auxílio de um sentido íntimo e muito seguro a natureza e a personalidade daqueles que me influenciam e me inspiram. Minha confiança e minha fé são sustentadas por manifestações cotidianas. Minha existência tornou-se uma vida em parte dupla dividida entre os homens e os espíritos. E aí, é esse modelo desse homem, desse médium, desse cuidado que Leandrini tem que faz dele esse médium especial. Esse médium especial. e nós, e ele passou então por várias provas na mediunidade. Antes dele fazer o primeiro trabalho, a primeira palestra e tudo, ele foi orientado a escrever e houve, vamos dizer assim, uma avaliação. E Deni, então, passa pelo teste. o espírito ligado ao grupo da Rua do Cisne, chamado Dirã, foi seu mestre de eloquência. E aí, o que ele foi? Ele teve que falar, ele teve que falar. Era encorajado por esse espírito, mas a orientação é que ele deveria ser simples e direto. E ele, na verdade, passou pelo teste, passou pela banca examinatura. É o próprio Dirã, que vai trazer seu aluno para o teste. Por Joana, que naquele momento ela era espírito azul, ela vem apoiar esse companheiro. Jerônimo de Praga. Então, esses espíritos vão ver a qualidade da divulgação. O que é que ele está fazendo? E ele divulga a doutrina, na verdade, quase por 70 anos, inclusive dando assim o ar, o magnetismo, no momento em que a doutrina espírita estava não tanto o seu abogê. Então, é por isso, gente, que no próximo domingo nós vamos no Leão Deni, agora, é no mundo, através da internet, realizar o primeiro encontro espírita virtual, que na verdade é o 33º encontro espírita sobre a vida e a obra de Leão Deni. E Leão Deni fala que ele estaria junto de todos aqueles que o evocassem. E, particularmente, eu sou uma testemunha disso, e muitos outros companheiros também poderão falar. E é isto que a gente vai tentar distribuir, divulgar mais esse companheiro, que muitas vezes não é tão conhecido no movimento espírita. E para esse trabalho, esse convite, nós vamos ter a nossa querida amiga, Luzia Matias, que vai fazer um convite ao nosso coração. A gente lembra que a apostila, como todos os encontros, é só entrar no site www.ceud.org.br, encontros, e a gente pode baixar a apostila no dia do encontro, a gente pode. Tem evangelização também, que a gente encontra nesse site, né? Então, meus queridos, que Jesus nos abençoe e que a gente tenha, em Leóndenis, esse orientador em que ele diz, o espiritismo vai ser filosófico ou científico? Quando ele fala, o espiritismo deverá ser, acima de tudo, honesto. e que esta honestidade sirva para todos nós de estímulo no entendimento, na compreensão e no abraçar dessa abençoada doutrina que tem lhe sustentado. Então, agora, com a palavra a nossa querida Luzia Matias. Amigos ouvintes, querida amiga deusa, estou aqui para divulgar, para todos vocês fazer esse convite para o nosso encontro sobre a vida e obra de Leóndenis, esse ano, na sua primeira versão virtual, que vai acontecer domingo no horário de nove a meio-dia. Então, a gente espera que todos possam sintonizar conosco a fim de participar dessa conversa que lança uma reflexão, amplia uma reflexão sobre o egoísmo e suas consequências em nossa vida, nessa marca da nossa ainda situação espiritual e como é que nós podemos ampliar, dar maior ganho ao nosso movimento pela caridade, pelas suas infinitas formas de serem praticadas, enfim, vamos procurar ter umas conversas bem dinâmicas, teremos duas mesas de conversas, além de uma apresentação da figura do nosso querido patrono Leão Adeni e algumas conquistas ou descobertas ou percepções de estudiosos do comportamento humano, da parte científica, sobre os efeitos, sobre o nosso cérebro da ação naquilo que nós chamamos de caridade, de empatia, de abnegação. Então, esperamos ter um encontro bem produtivo, nós tiramos o conteúdo do livro Depois da Morte de Leão Adeni, que tem dois capítulos com esse título e, enfim, espero que seja um encontro bem proveitoso. Compareçam, façam suas perguntas, se coloquem, porque assim, com certeza, nós alcançaremos um número maior de corações. Muito obrigado, muito obrigada a Rádio de Janeiro, muito obrigada minha amiga Neuza, por esse espaço e espero vocês lá. Bem, amigos, após esse convite, nós nos despedimos dos irmãos, desejando um dia de muita paz e um final de semana de excelentes resoluções com o Leão Deni, com o Kardec e com Jesus. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.